Ousadia, charme, muito estilo. Automóveis de duas cores são encantadores, não é mesmo? E essa moda já fazia sucesso no tempo de nossos pais e avós. Desde antigamente existe um figurino bem feminino. Esta combinação sempre foi sinônimo de elegância, mas também inspirou o apelido dado aos automóveis que tinham carroceria de duas cores, os chamados saia e blusa. E isso é uma coisa muito típica do americano, que o europeu também fazia, mas é muito típica do americano. Principalmente começando na década de 30, aumentando bem na década de 40 e perdendo a vergonha completamente na década de 50. Mas os brasileiros também tiveram muitos carros saia e blusa. Cinca, aero wheelies, homizeta, carmanguia, combi, eram muitas as opções. Cada uma do seu jeito. Combinava-se muito saia e blusa com a cor do estofamento. Então você fazia o carro de dois tons e fazia o estofamento equivalente com dois tons também. Moda não é só roupa, né? Então carro é muito moda também. Pois é, e a moda bicolor voltou e com variações. Nem todos esses novos modelos são exatamente saia e blusa. Em alguns apenas o teto é colorido ou os painéis da carroceria. No Audi A1, são sete tonalidades predominantes que podem ser combinadas a três cores do arco do teto. No Citroën DS3, você pode escolher entre oito cores diferentes e colorir o teto com oito customizações distintas. E ainda tem o pequenino Smart 4Tool, o luxuoso Rolls Royce Ghost e o Veloz Bugatti Veyron. Os minis são boas opções para se destacar na multidão. Gabriel escolheu o preto e o laranja para o seu Cooper S. Chama atenção, fica bonito, fica exclusivo. Eu gosto mais do carro assim. Tá bom, você escolheu um carro que não vem de fábrica assim. Mas é possível brincar com esse jogo de combinações. A Renault, por exemplo, oferece a possibilidade de adesivar o teto do novo Clio na concessionária. Outras lojas também oferecem esse serviço. O cliente que adquiriu este Volkswagen Jetta decidiu plotar teto e retrovisores com adesivo à base de vinil. Seja saia e blusa ou duas cores, eles são muito bem vestidos. Verdadeiras vitrines de tendências. E o mais legal é que você pode fazer a sua moda.